Música Adriano Nascimento retira a candidatura e a Convenção Partido Democrático rode for oportunidade de Bahia Mariano Asanami Sabino ato compete e a eleição presidencial período de Nariunrua-Ronolo-Ressinrua to Rionrua-Ronolo-Ressinheto. A razão Adriano Nascimento Loro Mau retira a candidatura tamar moralmente e não eticamente a tua responsabilidade as anam que lidera topo NB lidera Partido Democrático durante o Nariunrua-Ronolo-Ronolo. A retira, tamar, ao moralmente e eticamente a tua responsabilidade vai até a administração de Nariunrua e a Silva Unidos da Partido Democrático. Também na Leiunrua-Ronolo-Renque, atribuí o Nariunrua-Ronolo-Renque, a partir do Nariunrua-Ronolo-Renque, a presidência de Nariunrua-Renque, a presidência de Nariunrua-Renque, a presidência de Nariunrua-Renque, a presidência de Nariunrua, Partido Unido. 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 Partido Unido.